olá amigos espero que vocês estejam bem hoje nos encontraremos para novas aventuras de alta tecnologia vamos falar sobre gadgets bacanas que você realmente precisa no dia a dia mas antes disso gostaria de agradecer por todas as curtidas compartilhamentos e comentários isso nos incentiva a oferecer novos conteúdos além disso se você ainda não se inscreveu no canal eu convido a fazer e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser notificado quando adicionarmos novos vídeos se você está pronto eu também convido você a descobrir os sete engenhosos gadgets que você realmente precisa no seu dia a dia acredite em mim você ficará surpreso ao ver que eles são tão pequenos mas tão importantes que pode da marca look são dispositivos muito práticos para o dia a dia eles permitem que você mantém os fones de ouvido no lugar e evitam que caiam quando você estiver em movimento eles se parecem com ganchos e esse design permite que eles suportem bem os seus fones de ouvido não importa a atividade que você faça eles ficam presos aos seus ouvidos com segurança são ideais para corrida ginástica e todas as outras atividades físicas este equipamento é feito de material de alta qualidade silicone graças a isso eles mantém a sua forma e não quebram além disso são dobráveis e flexíveis assim você poderá desfrutar de um bom conforto você pode usá-los o dia todo sem se sentir envergonhado seu uso também é muito fácil você pode usá-los e tirá-los sem dificuldade tudo que você precisa fazer é conectar os fones de ouvido ao earhawks e eles envolverão suas orelhas imediatamente eles se adaptam ao formato natural de suas orelhas para prender os fones de ouvido no lugar assim você pode desfrutar de uma boa experiência auditiva quem disse que escovar os dentes é entediante e mecânico com a nova escova de dentes y brush cuidar dos dentes será um prazer diário possui características muito boas em dez segundos proporciona uma escovagem eficiente e limpa ao contrário das escovas de dente convencionais que oferecem escovação dente a dente esta escova escova todos os dentes simultaneamente a escovagem é eficiente e sem esforço podemos notar seus três modos de vibração práticos que permitem que o y brush se adapte à sua sensibilidade você pode escolher o nível certo para você dependendo da quantidade de limpeza dos dentes que deseja é também uma escova de dentes flexível que está disponível em quatro tamanhos para crianças e adultos adapta-se ao formato de suas mandíbulas para lhe proporcionar um conforto muito bom durante a escovagem sua autonomia é muito alta ao carregar o y brush você pode usá-lo por um mês sem recarregar a uma taxa de uso de duas vezes ao dia seus animais de estimação merecem o melhor e é isso que o dispensador de refeição inteligente cat's pad está oferecendo a eles é um assistente diário que monitora a dieta de seu gato e certifica que ele coma e beba água em horários regulares um de seus grandes pontos fortes é que pode ser usado por vários animais ele é capaz de detectar cada gato usando informações de suas etiquetas de colar cat's pad incluídas isso permite que ele distribua a quantidade ideal de refeições para cada um de seus companheiros de quatro patas este distribuidor de ração inteligente permite que você gerencia a dieta do seu animal por meio de seu aplicativo dedicado basta instalá-lo no smartphone e monitorar a comida de seu gato em tempo real ele está equipado com uma bateria de reserva que permite o seu funcionamento mesmo em caso de falha de energia a autonomia desta bateria é de 30 dias e graças a ela o aparelho pode continuar a alimentar o seu animal no dia a dia você precisa combinar a vida profissional com a pessoal e isso pode ter repercussões na sua saúde a pistola de massagem joque ben é um dispositivo prático e engenhoso que lhe permite relaxar após dias difíceis possui várias cabeças de massagem com diferentes formatos para massagear diferentes partes do corpo e relaxar coluna vertebral pescoço outros grupos musculares você pode desfrutar de um ótimo bem estar com seu uso é um dispositivo prático que possui até 20 modos de vibração que você pode ajustar de acordo com as suas preferências de massagem além disso seu funcionamento é ultra silencioso e você pode desfrutar de um momento tranquilo de relaxamento a pistola de massagem joque ben funciona através da tecnologia de massagem de percussão graças a isso ela aplica pontos de pressão nas áreas a tratar para lhe proporcionar o melhor relaxamento assim alivia a dor e a rigidez muscular e proporciona relaxamento aos músculos uma de suas maiores vantagens é a tela lcd ela dá informações sobre a parada do seu dispositivo você será capaz de saber o nível de energia restante e saber se deve recarregar o dispositivo ou não além disso incorpora tecnologia de proteção contra superaquecimento para o uso seguro quem não gosta de conectar o telefone ao carro para ouvir música sem precisar manusear cabos um dispositivo de conectividade a wireless isso agora é possível graças a este acessório você fornecerá o seu veículo uma conexão veicular sem fio o gadget a wireless é simplesmente um dispositivo plug and play que você usa para conectar o seu smartphone ao seu carro será de grande utilidade se o seu veículo for compatível com a tecnologia android alto ele funciona via conectividade wifi você não precisa mais conectar o telefone ao carro por meio do cabo usb seu início é muito fácil tudo o que você precisa fazer é conectar a caixa a a wireless a porta usb de seu veículo e pronto por outro lado é compatível apenas com o sistema android e smartphones com android 9 ou superior vamos continuar nossa série de dispositivos engenhosos com os óculos de sol bluetooth inteligentes graças a sua tecnologia bluetooth integrada você pode atender suas chamadas diretamente sem ter que usar o telefone esse recurso é útil se suas mãos estiverem ocupadas fazendo outras coisas você também se beneficia de suas lentes polarizadas que integram tecnologias anti uv anti reflexo anti luz azul e anti embassante graças a eles você pode usar seus óculos a qualquer momento e desfrutar de uma excelente proteção para os olhos além disso eles têm uma bateria muito boa com uma autonomia que pode ir até quatro horas ouvindo música e até seis horas em conversação contínua o modo espera a vida útil da bateria é de aproximadamente 160 horas grande ponto positivo os óculos inteligentes são leves você não terá vergonha de usá-los além disso eles são resistentes à água e não serão danificados se você molhar chegamos ao último get it engenhoso que tenho para apresentar a vocês os fones de ouvido noturnos inteligentes night buds tem um design agradável que se adapta ao tipo de dorminhoco que você tem quer se você goste de dormir de lado ou de barriga para baixo os night buds encaixam-se profundamente e suavemente nos seus ouvidos isso é possível graças ao seu sistema de ancoragem de cinco pontos que protege os fones de ouvido e evita que ele caia os night buds proporcionam um som inteligente que o ajudará a dormir bem seu sono não será mais perturbado com roncos ruídos altos zumbido barulho de tráfego etc quando você adormece eles silenciosamente desligam a música quanto à qualidade do som ela é garantida pelo sistema de áudio 4k envolvente dos fones de ouvido os sons são límpidos claros e precisos os amigos terminamos por hoje o que você achou do vídeo não hesite nos dizer nos comentários agora é hora de seguirmos caminhos separados mas antes disso ainda convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações terei o maior prazer em encontrá-los novamente para novas aventuras de alta tecnologia até o próximo vídeo tchau